A Caçada O rei, que apreciava a companhia de Nasrudim, mandou chamá-lo certo dia para caçar ursos. Ursos são perigosos. Nasrudim ficou apavorado diante de tal perspectiva, mas não tinha como escapar dessa. Quando voltou ao povoado, alguém lhe perguntou, como foi a caçada? Fantástica! Quantos ursos você matou? Nenhum! Quantos perseguiu? Nenhum! Quantos viu? Nenhum! Então como pode ter sido fantástica? Quando se está caçando ursos, nenhum é mais do que suficiente.